Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports daqui a pouco, bola rolando? Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado Caio Ribeiro nos comentários. Trazemos toda a emoção da fase de grupos da UEFA Champions League na sua tela. A última é Basak Serhir e Manchester United. Vilani, hoje começa o longo caminho até a final da UEFA Champions League. É a primeira rodada da fase de grupos e tem aquele frio na barriga da estreia, aquela ansiedade de poder jogar bem. Escalado, confirmado o time da casa. De olho! Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe joga de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. Caioba, é cada vez mais raro ver um jogador muito tempo num mesmo clube. Você mesmo, né? Rodou bastante. O que é que você fala, amigo? Rodeio e confesso que apesar de ter sido muito bem recebido por algumas torcidas, eu acho muito legal quando um jogador cria uma identidade histórica com o clube. Como, por exemplo, o Rogério Senna no São Paulo, o Zico no Flamengo ou o Totti na Roma. E o Manchester United está escalado para o jogo. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado. Seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis para funcionar lá na frente. O Manchester United retoma a bola. Bola erguida para o Rashford. Vai conduzindo para o ataque. A bola é para o Martial. Bola cruzada, corta, mas não tira. Tem perigo ainda. Pogba. Matite. Martial. Talbot desarma. Tecdemia. Júnior Kaysara. A bola sai pela lateral e arremesso para o Manchester United. Luke Shaw. O Passac Serrino recupera a bola. Dali pode mandar na área. Rouba a bola na boa, na moral, na defesa. Esse cara aí não é destaque da nossa transmissão por acaso, Caio. Quero te ouvir, olho nele. Está com o faro de gol aguçado. Três gols nas últimas três partidas. E isso aumenta demais a confiança. Vamos ver se ele vai marcar hoje também. Recebe Pogba. Martial com ela. Ele prende e tenta achar espaço. Bloqueia. Bloqueia bem. O árbitro apita. Impedimento. Usa o corpo como se fosse escudo. Tecdemia. Tecdemia. Distribui a bola. Aberta. A bola roda. Roda de pé em pé com qualidade. Carvesi. Vai chegando o Passac Serrino. Está marcado o impedimento. Ele queimou a largada. Partiu cedo demais. Foi bem demais o Bandeirinha nesse lance. Ele correu um pouco antes e por muito pouco ficou em posição irregular. Um marco interessante do Manchester United é que ele foi o primeiro time da Premier League a fazer mil gols em casa. O milésimo veio na temporada 2015-2016 com um gol do Martial contra o Everton. Júnior Caissara. Edwin Visca recebe. Cabe o cruzamento. Eles preservam a posse. Tocam sem pressa. Caldirim. Toque de bola no campo inimigo. Eles vão envolvendo o adversário. O passe no vazio. Para ninguém. Sai direto pela lateral. Pogba. Bruno Fernandes. O Manchester United vai para cima. Entrega a bola. Passe ruim. Tem ângulo para o cruzamento. Fez o corte para dentro. O Manchester United perde a posse da bola. Passe errado. O carro vê-se. Tem espaço pela lateral. Passe de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Pegou. Vem rebote. É arremesso lateral para o Massac Serrêa. Pode vir. Bola para a área. Carvesi. Visca. Dá o bote. Toma a bola. Pogba. 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 Bruno Fernandes. Luke Shaw. Batite. Martial. Bruno Fernandes. Gol! Toma. Do Bote. Estreve United. Placar aberto, Caio. Vamos ver como o Liverpool vai reagir depois de ter tomado esse gol. O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. E aí não deu para o goleirão. A finalização foi direta. No canto. Ali pertinho. E aí. E aí. E aí. E aí. Carvesi Tecdemir Corta a zaga O ataque era bom Desvia a zaga Fecha o cruzamento Cobrança levantada para a área Cruzamento perigoso Afasta dali a defesa Vai avançando com a bola Que chance Subiu a bandeira Impedimento marcado Defesa aliviada O lance era perigoso Matite Bruno Fernandes Matite Aaron Wan-Bissaka Vacilo do United Bola interceptada Júnior Caissara Tecdemir É esse Canteio Boa chance para empatar Ele mandou na direita De dentro da área O arremate pegou em cheio Na veia Bateu por cima Na área Batida bloqueada Batida bloqueada Rashford Luxor O arremate pegou em que O arremate pegou em que O arremate pegou em que Atinnere O arremate pegou em que Obrigado. Bateu com consciência e capricho. Ele deslocou bem o goleiro, que pulou com tudo e só pôde ver a bola entrando no meio do gol. No fim, acabou sendo uma boa cobrança. Bruno Fernandes. Em combate, ele protege. O Manchester United perde a posse da bola, passa errado. A bola sai pela lateral e é arremesso para o Manchester United. Lindelof. Aaron Wan-Bissaka. Bruno Fernandes. O assistente confirma arremesso. Chegou e botou ordem na casa. Recebe Pogba. Bola enfiada para correr. Defendeu. Olha a sobra. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. A torcida está empurrando o time para o ataque. Depois dessa recuperação de bola, eles querem o gol da vantagem. Está passando bem demais hoje. Mais um na conta dele. Pogba. Outro toque preciso. Está gastando a bola bem de... Chegou! Nas costas da defesa. Atenção! Manda para longe do gol. Tentou o voleio. Espirrou o taco dele, Caio. O movimento foi bonito. O chute nem tanto assim, né? O árbitro pede mais três minutinhos. Marshall. O Ambe saca. Pode cruzar, tem espaço. Arrisca. Vai por dentro. Bola erguida para o Rashford. Vai conduzindo com a bola no pé. Entrada limpa. Precisa. Retoma na boa. Dá para sair o contra-ataque. Pode vir. Bola na área. Tem espaço pela lateral. Carvesse. Dividiu bem. Perdeu a bola. Final do primeiro tempo. Tudo igual. Até aqui. Um a um. Caio, como é que você viu o primeiro tempo do Bruno Fernandes? Ele está bem, Vilani. O gol que ele fez está garantindo o empate até aqui. Na minha opinião, ele foi o protagonista do primeiro tempo. Batite. Marcial. Bruno Fernandes. GOOOOOOOL! 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 Bateu com consciência aí, capulho! Champions League com bola rolando, segundo tempo, valendo a primeira rodada da fase de grupos. Greenwood. Matite. Luke Shaw. Matite. Lindelof. Pogba. Pogba. Martial. Matite. O time toca a bola com paciência. Matite. Tecdemia. Esquetão. Júnior Kaysara. Tecdemia. Para a marcação na hora H, Caio. Corte providencial. O gol estava certo. Salvou a pátria. Quem sabe esse escanteio é a chance que estava faltando. A torcida acredita no gol de desempate agora. Lá vem o escanteio na área. Afasta a defesa. Ela sai pela linha de fundo. É escanteio. Esse escanteio cobrado na área. E a bola saiu pela linha lateral. Deu bem a jogada. Intercepta o passe. Harry Maguire. O toque antes de sair. É arremesso. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Guam Bissaka. Bruno Fernandes. Passe errado. A defesa agradece. Martial. Pogba. A bola gira de um lado para o outro. Eles buscam um buraco na defesa. Bom desarme na defesa. Sem falta. Júnior Kaysara. Tecdemir. Chadley. Caldirin. Dali pode bater na área. Bom corte. Eles vinham com perigo. O Manchester United perde a posse da bola. Passe errado. O time toca. Toca com precisão. Sem pressa. Cabeça no lugar. Bola no chão. Caldirin. Carvesi. Troca de passes no campo de ataque. Eles vão tentando envolver a defesa adversária. Pode vir. Bola alçada. Caldirin. Afasta o perigo. Tira o cruzamento. Pogba. Protege. Tem marcação. Edwin. Edwin. Fiz atrás. Retorna. Tecdemir. Edwin. 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 Bateu forte. Perdeu. Caio. Encheu o pé. Mas sem direção nenhuma. Vilani. Passou longe. M royal. Tira. 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 Obrigado. Bateu! Defendeu! Ele pega o pênalti! Vamos ver o replay do pênalti defendido. Leu bem a batida e pegou o pênalti, Vilani. Mostrou personalidade e defendeu o pênalti. Foi bem o goleiro, mas o comprador podia ter caprichado mais nesse pênalti. Cobrou na área. Gol! De cabeça! Tá aí o replay. Boa cobrança de escanteio pra área. E a cabeçada foi perfeita. Não deu chances pro goleiro. Podemos ver agora o gol por outra tomada. O United tá atrás do placar. Recomeça o jogo. Bruno Fernandes. Fred. Pogba. Sobra toque de bola. O que Valdez passa. Tem que ter paciência. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Ela sai. Arrebesso pro Manchester United. À frente no placar, o professor recompõe o time pra não correr risco. Pogba. Greenwood. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Martial. Fred. Pogba. Bruno Fernandes com ela. O United gira na frente da área, buscando o espaço. Fred. Bruno Fernandes. Pogba. Ele protege. Vai levando. Martial com ela. Que chance pra empatar. Fica na marcação. Na boa, na moral, ele protege Edwin Vicha Distribui na beira do campo, é pela lateral Bola alçada, no cubuto Segura a bola, sem perigo, cruzamento veio nas mãos do goleiro Tenta proteger, disputa firme Anthony Martial Atrás do placar, que é apertado Dá pé, Caio, estão no jogo ainda Agora o relógio é o maior inimigo do United, Villani Tem que se mandar para o ataque Greenwood É esse canteio, pode ser a última chance para empatar o jogo Bateu, bola viaja para a área No vazio, a jogada de ataque não acaba em lugar algum E puriano Júnior Kaysara Edwin Vicha Preferiu virar o jogo Pode vir o cruzamento dali Ele partiu antes do toque, saiu cedo demais Posição irregular Que legal, que beleza Festa do futebol A torcida vibra cada lance É para fazer o estádio um caldeirão, Caio É só alegria, Villani Eles estão comemorando muito a vitória parcial do time até aqui Dali pode até cruzar Caldeirinho Toca uma bola com paciência, calma, precisão, parece até videogame Olha só, olha só Mais um passe certo Girando a bola de um lado para o outro de pé em pé De pé em pé, exatamente Está dando gosto de ver Protege bem a bola Lançamento pelo alto, perigoso Martial Martial para fazer Gol Do Manchester United No finalzinho Empata o jogo Heróico E deve ficar nisso mesmo A partida está acabando O gol começa com uma linda enfiada de bola, Villani E ele viu onde estava o goleiro E bateu colocado Sem chances Belo gol Tudo igual novamente Jogo para ele Apertado Frenético Gol Carveci Protege Tem marcação Topal Sobe a placa Sobe a placa Quatro minutos mais Chadley E o time vai descendo Querendo a vitória Pode ser a última bola do jogo Bom corte Leu bem o lance Linda enfiada Linda enfiada de bola Pegou Tem rebote Edwin Visca recebe Topal O time recupera a bola E a torcida vem junto Para o ataque É hora da arquibancada Também mostrar Sua força Protege com o corpo Luke Shaw Leu bem a jogada Antecipou o passe Bom Bom Passe pelo alto Apita o árbitro Jogo empatado Altyazı M.K. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto